É amor, tudo que eu sinto por você E não consigo disfarçar, está escrito em meu olhar É amor, essa vontade de te ver De te abraçar e te amar mais uma vez Por amor, quantas loucuras eu já fiz Pra não deixar de ser feliz Eu me atrevi a te esquecer Meu amor, quase morri de solidão Quando tentei tirar você do coração Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e te perder Felicidade, saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Bem-me-te dar Dessa saudade que invade A minha vida Me senti sozinho, tudo fora de lugar Feito um passarinho, sem ter asas pra voar Tive tanto medo de sofrer e te perder Felicidade, saudade de você Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Dói demais te perder Bem-me-te dar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é o meu raio de sol Minha luz da manhã, minha estrada perdida Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Amor é tudo que eu quero ter Dói demais te perder Vem-me-te dar Dessa saudade que invade A minha vida Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Olho em seus olhos Sinto o coração bater Seu amor é tudo que eu quero ter Seu amor é tudo que eu quero ter Com vontade de te ver Porque eu te amo Porque eu te amo Uma luz de fogo O meu corpo vem queimar Louco de desejo Tô querendo te encontrar Porque eu te amo Porque eu te amo Quero ficar do seu lado Quero ficar do seu lado Ponte de amor Teu pecado Quero você todo dia Uma chance pra dizer Eu te amo Vem ficar comigo Vem ficar comigo Vem de cá, vem de cá, vem de cá, vem de cá comigo Vem de cá, vem de cá, vem de cá, vem de cá comigo Olho em seus olhos, sinto o coração bater, de amor infelizado, com vontade de te ver, porque eu te amo, porque eu te amo. Uma luz de fogo, o meu corpo vem queimar, pouco de desejo, tô querendo te encontrar, porque eu te amo. Porque eu te amo, quero ficar do seu lado, onde de amor meu pecado, quero você todo dia, uma chance pra dizer que eu te amo. Vem de cá comigo Vem de cá, vem de cá, vem de cá, vem de cá comigo Vem de cá, vem de cá, vem de cá, vem de cá comigo Vem ficar, vem ficar, vem ficar, vem ficar comigo Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir, eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito, pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder, seja comigo que estou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder E seja comigo que estou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Não sei aonde eu ando com a cabeça O que é que eu vou fazer pra que eu te esqueça Por mais que você faça, não tem jeito, eu me sinto idiota Esqueça pois não vai me iludir, eu sei da sua vida por aí E quando a saudade aperta o peito, pede arrego, pede volta Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Você está perdida e não sabe o que quer Muda de vida Muda de vida ou vai me perder Seja comigo que estou com você Não seja perdida e aprenda a viver Muda de vida Muda de vida Muda de vida Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito, vem ouvir meu coração Brigar, qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga que se acaba uma paixão Você já fez a mala, pôs na porta Diz que agora não tem volta, nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo, pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Não muda triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Momentos que vivemos tão felizes Fala em todos os deslizes que a gente cometeu Por isso é que eu te peço, não me deixe Mesmo que você se queixe, diga que me compreendeu Quem ama de verdade tem ciúme E não ao que me acostume, e não ao que me acostume Ser feliz sem te amar Escute por favor, escute por favor Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor Brigue comigo, mas não vá amor Eu não conseguia te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo, mas não vá Brigue comigo, mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo, mas não vá amor 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 E disse que não se lembrava mais Que aquele antigo amor não tinha nada a ver Que era apenas um amigo, um bom rapaz Perdidamente apaixonado por você Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Ser o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Se o amor está dividido Eu me fico e eu vou embora Não quero tomar conta do seu coração Mas vejo um brilho diferente em seu olhar Pode ser até que eu não tenha razão Mas sei que às vezes ele vem aqui te procurar Se ele vem existe algum motivo Esse amor ainda está vivo dentro do seu coração Você não esqueceu esse sujeito Que ainda guarda no seu coração Que ainda guarda no seu peito Um pedaço de paixão Eu não esqueceu esse sujeito Eu não vou ficar no seu caminho Não vou dividir carinho Se ele fica no seu coração Quem é o outro nessa história Solidão a três não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica e eu vou embora Solidão a três não faz sentido Se o amor está dividido Ele fica e eu vou embora Amém. Enquanto o mundo girar, enquanto uma estrela brilhar, enquanto existir uma vida, vou te amar. Enquanto uma chuva cair, e o calor da terra subir, enquanto uma nuvem chorar, vou te amar. Você, meu bem, meu talismã, meu cheiro, mel, do meu bom bom, a minha cor, a voz, meu som, a minha busca, meu viver. Você, meu sol dourado, lua cheia, brisa da manhã, brisa da manhã, flor de flor amanhã. Paixão que entra pelos polos, vai parar no coração. É um tiro certo na saudade, pra matar a solidão. É chuva em pleno deserto, sol em pleno inverno, neve no verão. Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração. Você, meu bem, meu talismã, meu cheiro, mel, do meu bom bom, a minha cor, a voz, meu som. A minha busca, meu viver. Você, meu sol dourado, lua cheia, brisa da manhã, brisa da manhã, flor de flor amanhã. Paixão que entra pelos polos, vai parar no coração. É um tiro certo na saudade, é um tiro certo na saudade, pra matar a solidão. É chuva em pleno inverno. É chuva em pleno deserto, sol em pleno inverno, neve no verão. Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração. É chuva em pleno inverno. É chuva em pleno deserto, sol em pleno inverno, neve no verão. Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração. Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração. Paixão que entra pelos olhos, nunca sai do coração. Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão, fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei a minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Andorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Ou a minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração, amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes da razão E escancar o coração Pra você ficar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Acreditei demais naquele amor Dei minha vida pra ficar com ela Eu fui promessa, fui o mel da flor Chuva de paixão Fui seu cobertor Eu fiz de tudo pra te seduzir Dei minha rede pra você dormir Mas eu acordei e caí na real Vi que era um sonho, amor de carnaval Antorinha que voou do meu quintal Acordei a tempo de me proteger Utopia que me leva pra você Boa minha vida pra te esquecer Mas eu não sei se as coisas vão ficar assim Só sei que cada dia eu fico mais afim Com tradições do coração Amor virando solidão dentro de mim Eu já nem sei se peço pra você ficar Mas se partir eu sei que vou te procurar Esqueço as vezes da razão E escancar o coração Pra você dar Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Já dizia o ditado Quando a cabeça não pensa O corpo paga o pecado Eu já dizia o mas E voce não sei se pode Por quanto tempo me dediquei a amar você Não fiz mais nada, porque nada mais me dá tanto prazer Lembrando as coisas que eu te dei Nem me dei por tão tanto que chorei Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo, o que é que eu faço agora com os meus olhos, sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você pra amar Na minha vida, não deixei nada pra depois Qual a saída, se eu fiz tudo na medida pra nós dois Olhando as coisas que eu ganhei Nem me dei por tão tanto que chorei Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo, o que é que eu faço agora com os meus olhos, sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você pra amar Olhando as coisas que eu ganhei Quem me dei por tão tanto que chorei Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo, o que é que eu faço agora com os meus olhos, sem você pra cá O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você pra amar E sem falar nos nossos livros e CDs As fotos das viagens que a gente fez Ainda sinto o teu perfume em cada roupa que eu usei E pra eu não acabar comigo Me diz o que é que eu faço, o que é que eu faço com os abraços Se eu não tenho mais seu corpo, o que é que eu faço agora com os meus olhos, sem você olhar O que é que eu faço com os meus beijos, que só querem sua boca O que é que eu faço com esse amor inútil, sem você pra amar Alguém veio me dizer que estou amando a pessoa errada Tentando me convencer que essa paixão não vai dar em nada Que esse amor é proibido, é caso perdido, é final de estrada E pra não me arrepender o melhor pra mim é esquecer você Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo Sou capaz de sofrer, pra não te perder, eu enfrento o mundo Mas pra mim não me interessa, não dou conversa, ou via Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu o meu coração Ah, quem vai decidir se eu fico ou não, esse amor sou eu Ah, quem vai decidir se eu, quem vai decidir se eu, quem vai decidir se eu, quem vai decidir se eu fico ou não, esse amor sou eu Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim, sou eu Ninguém consegue entender que amo você acima de tudo Sou capaz de sofrer pra não te perder, eu enfrento Mas pra mim não me interessa, não dou conversa ou filha Quem sabe de mim sou eu e o que já sofreu o meu coração Ai, quem vai decidir se eu fico ou não com esse amor, sou eu Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim, sou eu Ai, quem vai decidir se eu fico ou não com esse amor, sou eu Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim, sou eu Ai, quem vai descobrir se esse amor é bom ou ruim, sou eu Quanta gente a gente vive, deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida, que não voltam mais Quanta gente a gente vive, deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida, que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim A amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor ao nosso amor Quanta gente a gente vive, deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida, que não voltam mais Quanta gente a gente vive, deixando pra trás Mas tem coisas nesta vida, que não voltam mais A primeira namorada, a professora do jardim Companheiros de estrada, não se lembram mais de mim A amizade abandonada, só colegas de profissão A família separada, meus vizinhos eu nem sei quem são Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor a um grande amor Pior que tudo isso é te perder, tem que chorar, tem que sofrer Pra aprender então a dar valor ao nosso amor A ferro e fogo não dá Com tanta indiferença vendo a vida passar Tropeços e tropeços dentro do meu caminho Foi só um jogo de azar Palavras e palavras se perderam no ar Tão perto dos seus olhos, longe dos seus carinhos Tão perto 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 dos seus carinhos Eu vou fingir que esqueci, que não chorei nem sofri Vendo você me deixar E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você E se a lembrança insistir em procurar por nós dois Vai encontrar seu adeus, dizendo volto depois É impossível, eu sei, mentir que nunca te amei Que foi um sonho e acabou Mas tenho que aceitar, cuidar de mim e tentar Me encontrar no outro amor Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas se eu me engano, me desespero Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Mas se eu me engano, me desespero Mas se eu me engano, me desespero Porque te amo, porque te quero E a minha vida é só pensar em você O tempo todo, o dia inteiro Sinto seu corpo, sinto seu cheiro E a minha vida é só pensar em você Uma chuva de lembranças Invade a minha solidão Chega junto uma esperança Acende a luz do meu coração Tua foto no espelho Um pedacinho de ilusão A cama ainda tem seu cheiro Perfume de sedução E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Indefeito Indefeito Sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Você me vê de outro jeito Já não me vejo em seu olhar Agora é inverno no meu peito E vontade de chorar O céu e a terra que se juntam Porque eu não posso mais te amar Vivo e morro entre perguntas Sem respostas pra me dar E nessa noite embriagante Até a lua quer você aqui Paixão a gente não esconde Perdão é que eu não sei fingir Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito Sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Meu delírio repete teu nome Meu desejo só quer teu calor Imperfeito Sou carne, sou homem Me alimento só do teu amor Do teu amor Vai, longe, muito longe Vai, nem me diz pra onde Vai, longe, muito longe Teve a vontade A saudade um dia vai passar Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, onde a dor se esconde Deve ser apenas um lugar Faz, que desfaz, finge que você já não me ama Mas, nada mais, vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Tanta gente, tanta gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre, pra sempre Vai, segue o horizonte Vai, onde a dor se esconde Vai, que a felicidade Deve ser apenas um lugar Faz, que desfaz, finge que você já não me ama Mas, nada mais, vou ficar olhando as madrugadas A esperar você voltar Não importa o lugar pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Muita gente, muita gente Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre, pra sempre Pra sempre Pra sempre Não importa o lugar pra sempre Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Eu preciso acreditar que ainda existe o amor